Música Até quase a chegar o final Para toda humanidade é a pena capital A pala de temas trocada bem pelo mal Em paga das teguilas a vida animal Da-lhe qual tudo igual Bem tratamos até com o resto da minha cabeça Que temos de começar a abrir nossa mente Não luta a viola então mas temos de começar A lutar por uma vida minimamente sem Superdente como o mundo muda como a rota gira Como a natureza vai soltando a sua ira Foi no Haiti e antes a nova ordem Nós dois estamos tratando-nos como queijos Não vamos mais sobre os nossos pães Não queres só o seu, queres também o que tens Cada um faz o que melhor nem convém Problemas quando vem um vem sempre mais chão Toda a gente a correr atrás do cifrão E no juízo final querem todos a redenção E ninguém se importa com quem vive na exploração Ser humano perdeu todo amor e compaixão Nós dois estamos de um sexo de auto-instruição Nem a pessoa do lado nós tendemos a mão Toda a gente a correr atrás do cifrão Querem mudar? Não! Fazer para mudar? Não! Não! Só não tem quem não crê, crê, só não tem quem não crê Nós dois estamos de um sexo de auto-instruição Nem a pessoa do lado nós tendemos a mão Toda a gente a correr atrás do cifrão Querem mudar? Não! Fazer para mudar? Não! Quantos casos abusos ao longo dos tempos que forças a cena para fares pela igreja? Para beber de perdão e a gente perdoa por só cremos no simbolo a cereja. Mas é mais errado ou não? Fica só o ponto de exclamação. Não fico só admirado porque eu também não. O homem que trouxer sempre destruição. São problemas vários que vou perder assim no diário emitir pouco a pouco a nossa vida. Mas é que eu tenho problemas maiores porque a falta de saúde o trabalho tem tão comida. Vivem só na amargura, nossa preocupação é nula. Já se sabe que a vida é dura mas eles preferem ganar-se e agulha. E é sempre um pobre que sofre a dor e o Estado faz dar-nos ainda no chula, 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 chula. Já se sabe que a vida é dura mas eles preferem ganar-se e agulha. E o Estado faz dar-nos ainda no chula, chula. Toda a gente a correr atrás do cifrão. E no juízo final querem todos a redenção. E ninguém se importa com quem vive na exploração. O ser humano perdeu todo amor e compaixão. Nós de onde mesmo estamos de um processo de auto-expulsão. Nem a pessoa do lado nós tendemos a mão. Toda a gente a correr atrás do cifrão. Querem mudar? Não! Fazer para mudar? Não! Ou começamos a fazer pela mudança? Ou só bem temos estado nunca a abundância? Corta continua a chegar a cada carencidade. Sempre alegre a chegar a esperança. Por isso olho aberto o mundo está completo de pessoas. Chega a letra tudo de descobrir que uma inimiga chega perto. E eu sinto o aperto de refazenar. Cada um tem interesse só na sua escada. Até parece que a vida foi amaldiçoada. Ou será que nós amaldiçoamos? Cada um vai seguindo só na sua jarda. Ser ver o Estado do mundo em que estamos. Devemos e nos guerramos. É mais fácil que quando algo invulpamos. Destruímos e povos arrasamos. Os olhos tampamos ao facto de sermos humanos. BEM!